Olá pessoal, tudo bem com vocês? Óculos de sol para alta miopia. Olha que legal esse projeto. Armação da carreira, uma armação com a lente 1000 Lite, coloração digital. Essa armação é muito legal, ela é redonda, então com isso já ajuda na espessura e ela vem com um acabamento aqui, que dá todo um design no óculos e fica muito legal. Essa lente tem coloração digital. O que acontece? Por acaso que a lente estragar meio par, riscar alguma coisa, a gente consegue reproduzir o outro lado exatamente da mesma cor. É uma tecnologia nova, recente, que tem no mercado e que é perfeita. Óculos de alta miopia, solar, um projetinho bem legal que eu queria mostrar para vocês. Eu sou Eduardo Hortolan, retorçado do Teclo Alto Curitiba. Estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Valeu, um grande abraço.